Uma porta aberta para o futuro. Será inaugurado amanhã em São Paulo o primeiro laboratório da América Latina exclusivo para pesquisas sobre o grafeno. O material que é 300 vezes mais resistente que o aço e extremamente fino, pode provocar e deve provocar uma nova revolução tecnológica. Imaginem acordar e encontrar já no espelho do banheiro um computador. E que tal uma pulseira cartão de crédito? É o futuro batendo a porta graças ao material derivado do grafite, descoberto por dois cientistas russos em 2004. O grafeno é um material transparente, flexível e muito fino, porém 200 vezes mais resistente que o aço. É um condutor de eletricidade mais eficiente do que o cobre, além de ser um material melhor para a fabricação de produtos eletrônicos. É um item simples, mas que promete uma revolução tecnológica nas indústrias automotiva, aeroespacial, biomédica, eletrônica e nas telecomunicações. Poderá atuar até na filtragem de água, transformando em potável a água do mar. Você consegue fazer membranas de grafeno, ou seja, finas camadas por onde a água pode passar, mas os íons, os sais que estão diluídos na água não conseguem passar. Especialistas dizem que o grafeno tem potencial para movimentar 4 trilhões de reais nos próximos 10 anos. O Brasil é o país que tem a maior reserva natural de grafite do planeta. E a partir de agora tem também o primeiro centro de pesquisas da América Latina exclusivamente para estudar esse tipo de produto. O laboratório fica na Universidade Mackenzie, em São Paulo. O custo foi de 100 milhões de reais. Um investimento que em poucos anos poderá ser visto como baixo, diante de tamanha mudança em nossas vidas.